Amados, estamos aqui então na parte das genealogias do capítulo 10, é o que nós chamamos das tábuas das nações, é o Toledute de Deus. Moisés então está aqui com o seu registro de Gênesis e sabemos que Gênesis foi escrito, amados, justamente no período de peregrinação de Israel com o povo no deserto, no Egito. E quando ele estava lá peregrinando então, ele escreveu o Pentateuco e assim expôs, expôs aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Então depois do dilúvio a humanidade inteira descendeu de três filhos de Noé. Noé é o décimo da linhagem setita, que está lá no capítulo no capítulo 9, né? Perdão, capítulo 5, capítulo 5 nós temos a linhagem de 7 e Noé é o décimo da linhagem setita, né? Você percebe isso no final do capítulo, no final do capítulo, no verso 32, Noé tinha 500 anos de idade e Noé gerou 100 cães de a fé. Então Noé é o último da linhagem setita, por que último? Porque veio o dilúvio, né? Essa linhagem setita, na época do dilúvio, já não estavam mais vivos. E Noé agora dá prosseguimento aos seus filhos, ele recebe a bênção, ele povoa a terra a partir desses três filhos, né? Cã, Jafé e Sem. E o termo da genealogia das nações impõe-se um título para o relato dessa disseminação da humanidade. Este relato não é apenas para identificar etnias, mas antes de tudo, amados, temos a história, o curso da redenção e vemos o próprio Deus direcionando toda essa criação, toda essa história. O próprio Deus criador impulsiona a multiplicação das nações e o próprio Deus criador leva a cabo o plano de redenção no tempo. O capítulo 10 de Gênesis é justamente sobre isso. É uma literatura antiga, sem paralelo, mesmo entre os gregos e outros historiadores. Este capítulo aqui é tido por muitos. O cientista Henry Murray escreve, até mesmo os mais destacados críticos têm geralmente admitido que o capítulo 10 de Gênesis é um importante e confiável documento histórico. Se você pesquisar a origem das nações aqui citadas na atualidade, você perceberá que a história dessas nações está realmente inserida aqui nessas palavras. Existe ali uma confirmação e um encontro. Desses três troncos surgiram nações que repovoaram a terra. Ao todo são 70 nações apresentadas. Inicialmente, semana passada, eu apresentei a descendência de Jafé, da onde surgiu 14 nações. Agora veremos a descendência de Cã, da onde surgiu 30, possivelmente 31 se contar os filisteus. E posteriormente, com espaço livre, falaremos da descendência de 100. Jafé é a descendência que vimos que ocupou ali parte da Europa. Foram para norte de Israel. São aqueles povos que habitaram no mar Mediterrâneo, nas beiras ali do mar Mediterrâneo. Povos litorâneos, os marítimos, como vimos semana passada. O povo de Cã agora será exposto aqui para nós. Lembrando que Cã é o pai de Canaã, neto de Noé, ao qual foi amaldiçoado ao expor a nudez de seu pai, agir de forma desonrosa. Então nós veremos que a descendência de Cã, ela é uma descendência marcada. Ela é uma descendência, sim, estigmatizada. Por que, pastor? Porque existe promessas de cumprimentos sobre Cã. E se os irmãos estiverem lembrados, ele disse que Canaã seria servo do servo de 100. Canaã seria então subjulgado pela própria descendência do irmão 100, que também estaria unidos com Jafé, que habitaria nas tendas de 100. E nós veremos isso ao decorrer da história. Então, amados, as genealogias, elas não tratam apenas de etnias, povos e nações. Elas também têm cunho teológico. Lembremos, então, que nesse tempo moderno, elas têm esses propósitos para nós teológicos, que é justamente mostrar o desenvolvimento da história da salvação, o cumprimento das promessas de Deus, como os jafenitas, que foram alcançados pelo evangelho, cumprindo-se, então, as promessas. E quem pregou na Europa, inicialmente, foi Paulo, o apóstolo dos gentios, sendo também de origem semita. Semita é justamente oriundos de 100. Um povo semita é um povo que descende de 100. Logo, eu penso nos hebreus. Logo, eu penso nos judeus. Logo, eu penso em Israel. E Paulo é descendente de qual tribo? Benjamim. E é justamente ele que é levantado por Cristo para pregar na região da Europa. E aí se tem um cumprimento dos jafenitas habitando sobre as tendas de 100, juntamente com as promessas. E hoje veremos Cã, servo dos servos. Então, amados, vemos a teologia, a construção, o enredo histórico. Os filhos de Cã, como dito, foi aquele que viu a nudez de seu pai? Para ser escravo agora, então, conforme o decreto, a profecia de Noé, um oráculo de Deus se cumprindo. A razão pela qual sua descendência ocupa a maior parte do catálogo, se os irmãos perceberem. Afinal, são 30 ou 31, se contarmos os filisteus. Então, ocupa a maior parte do capítulo 10 do catálogo. Esse é o relacionamento intenso que irá marcar aqui com Israel. Pois ser servo do servo significa, então, que esse povo seria escravizado. Entraria, então, não de forma amigável, mas sim de forma hostil, de forma contrária, estabelecendo guerras para com Israel. E Noé, amados aqui, é justamente aquele que trouxe a origem e o oráculo de Deus sobre a descendência de Cã. Por outro lado, Moisés, que está aqui preparando o povo a entrar na terra de Canaã, precisa identificar para este povo quem está habitando em Canaã antes da conquista. que Josué e também os israelitas entraram e concluíram essa tarefa. Então, tudo aqui tem um cunho teológico para nós, nos tempos modernos, mas principalmente, irmãos, para os israelitas, confirmações. Confirmações de promessas, confirmações também sobre quem está lá, quem será subjulgado e o que Deus já decretou sobre aquele povo. Então, Moisés tem essa intenção a escrever esse relato. Nós veremos aqui que esses povos possuíram parte da Síria, as montanhas de Amanus e o Líbano, os libaneses. Alguns de seus povos foram os que habitaram na terra prometida de Canaã e, posteriormente, foram conquistados, como dito. Então, entramos agora no verso 6 e veremos quem são esses povos que surgiram da descendência amaldiçoada de Canaã, o neto de Canaã. Verso 6, utilizando João Ferreira de Almeida, irmãos. Os filhos de Cão, ou Cã, Cuxi, Mizraim, Puti, Canaã. Então, aqui, inicialmente, temos descendentes de Canaã. E tudo indica que os filhos de Canaã são os primogenitores do povo chamado egípcios, babilônios, assírios, os cananeus e esses são os mais amargos vizinhos de Israel. E, curiosamente, irmãos, até hoje, a Palestina, a faixa de Gaza, as guerras que existem, nascem justamente desta descendência. Muitos falam que é preconceito estabelecido. Não. Eu não estou aqui com preconceito contra etnias. Eu não estou aqui com intenção de falar que este povo é um povo que está fora dos planos de Deus para a salvação. Pelo contrário, nós veremos que muitos dentre estes povos aqui foram salvos por Deus por graça. Mas que, ao pé também da salvação de Deus, existe o soberano controle dele sobre aqueles que exerceriam um papel contrário às Escrituras, contrário ao povo de Deus. Então, isso chama a nossa atenção. Geograficamente, são os povos, as nações situadas em Canaã para o sul. Se os jafenitas foram para o norte, ali na área da Europa, mar Mediterrâneo, esses povos que descendem de Canaã desceram para o sul. Então, se você pegar o mapa Mundi, pense em Israel como o centro do mundo. Para baixo de Israel descendo, o que você encontra? Você vai encontrando essas regiões, vai entrando no Egito, na Arábia, vai descendo para a África. Então, é justamente esta região para o sul que os cainitas, os descendentes de Canaã, justamente habitaram, geograficamente falando. Warren Risby, ele disse que os descendentes de Cana assentaram em regiões que identificamos como Egito, Palestina, Sudão, Arábia, Arábia Saudita e o Iêmen. Então, conhecemos aí os libaneses, o próprio povo do Egito subjugou o Israel. Moisés, pense em Moisés retirando o povo após esse exílio e dizendo que, está vendo lá os israelitas a qual escravizaram vocês, eles descendem de Cana. E Deus ofereceu para nós grande libertação. Deus subjugou os egípcios e agora estamos aqui libertos e estamos prestes a adentrar em uma terra a qual também está aqui a descendência deles. Eu informo a vocês, povo de Deus, povo semita, que Deus está conosco e que este povo já tem um decreto sobre eles, que será servo dos servos para todos nós. Então, essa genealogia serve de encorajamento, irmãos. O primeiro citado aqui, dos descendentes de Cana, é Cuxi. E Cuxi é o nome dado à antiga Etiópia. A interpretação dos trechos do Antigo Testamento permite associar Cuxi com duas regiões geográficas distintas. Alguns exigetas entendem que seria a região sudoeste da Península Arábica, enquanto outros consideram que seria Núbia, ou a própria Etiópia, ou o sul do Egito. A população tem pele negra. Os descendentes de Cuxi têm a pele negra. E Cuxi, que ocupa a região conhecida como Norte do Egito, mais para o lado do Nilo. Então, Etiópia. Muitos cravam que é realmente a região da Etiópia, os descendentes de Cuxi. O segundo citado aqui é Mizraim. Mizraim corresponde ao Egito. Nome hebraico, justamente para Egito. A forma dual usada para o nome pode ser interpretada em referente ao Alto Egito e ao Baixo Egito. Foi o pai dos egípcios, que são geralmente conhecidos nas Escrituras por esse nome. Então, o povo que manteve por exílio, o povo de Israel, que é liberto agora por Moisés, é justamente os descendentes de Mizraim. Mizraim é o pai dos egípcios. O outro, o terceiro que vem aí, Puti. Puti, possivelmente, é a Líbia atual. Identificamos Puti como o Norte da África, a Arábia ou a Líbia. Não passa de mera suposição. Surgiram os líbios, entre os quais o rio Puti. E os mouros. Quem são os mouros? Mouros é o nome dado pelos cristãos. As pessoas de pele escura da região muçulmana, que habitaram na Península Ibérica do século VIII ao século XV. Por exemplo, nós encontramos em Ezequiel 27.10, uma citação dos homens de Puti. Que é justamente esses homens, esses libaneses. E também os mouros, os cristãos que descendem de lá, dessa região. Ezequiel 27.10, põe aqui pra mim, por favor. Olha lá, os persas, os líbios e os homens de Tafute, por causa da transliteração. Se você colocar na área, está em Tafute. Serviram como soldados em seu exército. Eles penduraram seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Então, Ezequiel, ele tem aqui uma mensagem profética que inclui o povo de Puti. A luz, filho. Canaã, o quarto. Foi o pai amaldiçoado dessa raça dos cananeus. Canaã é justamente o neto de Noé. Foi aquele que recebeu a maldição propriamente dita. Canaã significa aqui a totalidade dos povos que moram nesta região. O destaque será Canaã, pois é dele que virão os cananeus, que estão, como dito, na Terra Prometida, e têm que ser desposados por Israel. Conquistados. Para que os israelitas possam receber o cumprimento da promessa da Terra Prometida, feita tanto a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão já entrará no capítulo 12 da história aqui de Gênesis. Então, tudo tem aqui um propósito. Então, esses quatro aqui apresentados inicialmente no verso 6, é justamente os quatro da onde surgirá toda a linhagem, toda a árvore genealógica e as nações. Lembrando que o pai deles é Cana, o filho ímpio. Então, quando eu digo aos irmãos que existe uma cultura sendo criada dentro desses descendentes, justamente partindo de Cana, eu estou falando de um povo com costumes e marcados ao longo da história por idolatria, por devassidão, perversidade e moralidade sexual. É o povo da onde surgiram muitas outras religiões. Babilônia é o berço das religiões pagãs. E não só isso. As religiões africanas, como conhecemos o candomblé, essas regiões, elas marcaram o início dessas religiões que estão hoje no Brasil também. E nós temos aqui um panorama de onde que elas surgiram. Nós temos aqui um panorama de qual que é a descendência dessas religiões. De quais povos elas nasceram. E, coincidentemente ou não, veio de Cana, o filho iníquo de Noé. Verso 7. Agora, os quatro começaram a ser destrinchados. Porque dos quatro, veio outros povos. E o verso 7 diz. Os filhos de Cuxi. Sebá, Avilá, Sabitá, Rahamá, Sabitecá, e os filhos de Rahamá são Sebá e Dedan. Então, se de Cuxi veio a antiga Etiópia, nós saberemos, então, que aqui nós temos uma região mais africana, digamos, né? Para baixo ali do Egito. Então, veja. Vamos lá. Cuxi, os filhos dos cinco filhos de Cuxi. Primeiro, Sebá. Fica a nordeste da África. Antiga capital da Etiópia. A tradução grega é Sabá. Sebá é um país e um povo ao sul do Egito. Ou Sabá, ou Shebá, cuja semente eram os Sabeus, na Arábia. O deserto, e como alguns pensam, os Abissines, na África. Nós temos a rainha de Sabá, oriunda desses povos, irmãos. O Salmo 72, 10 e Mateus 12, 42 falam sobre esta região. E Mateus 12 fala sobre, é o próprio Cristo dizendo que essa rainha que foi até Salomão, ela obteve o favor de Deus. Ela foi atrás de sabedoria, ou seja, ela foi salva. Então, como eu disse, não significa que esses descendentes de Cã aqui são todos ímpios. Pelo contrário, existem muitos aqui que ainda estão sendo alvos da graça de Deus. Estão sendo salvos. Salmo 72, 10 fala sobre essa região, Sebá. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E a rainha de Sabá, ela trouxe presentes para Salomão. Mateus 12, 42 fala sobre ela. Olha só, o próprio Cristo. Ele diz anteriormente sobre o povo de Nínive, os babilônios. Que também alcançaram ali, foram alcançados pela graça na pregação de Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Ou seja, Cristo afirma que ela se levantará contra aqueles que rejeitam a palavra. A rainha que veio dessas regiões da Etiópia. Avila, o pai dos habitantes da terra de Avila, uma terra na parte mais oriental da Arábia, oposta a Sur, um deserto perto do Egito, como os dois limites mais remotos da Arábia. Avila é o sudoeste da Arábia, da região habitada pelos nômades ismailitas e pelos amalequitas. Terra cercada pelo rio Pizom. Se você for um pouco mais para frente em Gênesis, capítulo 25, verso 18, tem citado essa região. 25, 18. Eles habitaram, está falando sobre Ismael, os ismaelitas. O filho, que foi feito numa desobediência por Abraão com a serva Agar, e que foi mandado embora de casa. Este habitou em qual região? Justamente nas regiões que habitaram os descendentes de Can, filhos de Cuxi. Eles habitaram desde Avila até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Eis Avila. Tá? Próximo, Sabitá. Sabitá está no sul da Arábia. Foi pai daquelas pessoas que estavam assentadas na parte inferior da Arábia, perto do Golfo Pérsico, que também enviaram uma colônia para a Pérsia. Pois nessas partes nós encontramos com o Sabatene. José, o historiador, diz os Istabaei, em Mesabati. Pitolomeu e Plínio, também historiadores, citam esses povos oriundos de Sabitá. Tá bom? Ramá. Ramá, sul da Arábia. De quem descendeu outro povo que morava na mesma Arábia da região, Najran. Povo do sul da Península Arábica, que tem regiões no comércio e comerciais com tiro. Nós temos em Ezequiel 27 e 22, citado essa região de Ramá. Põe pra mim, por favor. Os mercadores de Sabá e de Ramá. Fizeram comércio com você, pelas mercadorias que você vende. Eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Então veja, marcando ali, amados, o Egito e descendo ao sul, região da Arábia, nós começamos a encontrar esses povos. Já beirando ali a entrada da região africana. Sabtecá, ou Sabted, é uma área desconhecida, do sul da Arábia também. Alguns exegetas pensam que se trata de uma tribo do sul da Arábia. Tudo indica que eram povos próximos com os de Ramá. Então todos esses aqui que são citados, descendentes de Cuxi, os filhos de Cuxi, eles se alocaram próximos uns dos outros. Por isso que a região meio que se repete aqui, a região à qual eles são oriundos. Por quê? É macro, é próximo. Mais perto é como, por exemplo, se fosse daqui, em São Paulo. Ou seja, são regiões próximas. E os filhos de Ramá? Aqui já são os netos de Cuxi, correto? Filhos de Ramá. Que vem quem? Sebá. Que era o pai daqueles dos povos que habitavam na Etiópia. Que era conhecido por seu nome. Ou melhor, de outro povo na Arábia. Assim, os vários filhos de Cuxi estão convenientemente habitando próximos. Aqueles etíopes na África pode ser uma colônia deles, desse povo de Sebá. Ou melhor, da posteridade do antigo Sebá. Região ao sul da Arábia. Então, amados, atos 8, nós temos um dado importante, justamente sobre um etíope. Que provavelmente é descendente de Sebá. Veja. Atos 8, 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E estava lendo os livros de Isaías. Existe uma versão bíblica e uma das mais ortodoxas que tem, que é a versão etíope. Se os irmãos pesquisarem, versão etíope da Bíblia. Está entre as mais ortodoxas que temos. Mais próximas do original. Então, é um povo que foi atingido pelo Evangelho. Foi um povo que foi salvo, muitos deles, pela pregação, pela graça de Deus. Atos 8 nos marca isso. E Dedan encerra aqui, o verso 7, como os filhos de Ramá. Então, vamos lá. O neto é Canaã. O filho é Can. O neto vem Cuxi. E o bisneto, que são aqui colocados agora. Dedan é um deles. E ele está mais a norte da Arábia. Dedan é um povo que viaja em caravanas. E tem relações comerciais também com o Tiro. O nome Dedan parece também em outros trechos do Antigo Testamento. Como Ezequiel 38, 13. Dedan. Olha só. Sabá e Dedan. E os mercadores de Tarsis. E todos os seus povos dirão a você. Você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear? Levar embora prata, ouro, tomar o gado e os outros bens? E apoderar-se de muitos despojos? Dedan é citado, então, também como um povo próximo de Cebá. Próximo desses que habitam ali na região sul da Arábia. Tá bom? Então, esses aqui são os filhos de Cuxi. E no verso 8, nós entramos em mais um que descende de Cuxi. E aqui, vale aqui um destaque, e o próprio Moisés faz isso. Ele destaca de uma forma especial, pois ocupará aqui, praticamente, até o verso 11, a história. Mais, vai até o 12, tá? A história é sobre este, que é chamado Nimrod. Ou Nimrod. Vamos ler o verso 8. Cuxi também gerou Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na Terra. Então, veja, Cuxi gerou este, chamado Nimrod. Temos uma espécie de parênteses aqui, tá? Que se compreende do verso 8 ao verso 12. Moisés faz uma pausa na genealogia. No meio da genealogia, Moisés, ele fala, esse aqui merece um destaque especial. E se ele faz isso, pra nós também é importante. Ele apresenta um neto de Cã, logo, bisneto de Noé, um filho de Cuxi, chamado Nimrod. Ou Nimrod. Braumer, teólogo, esclarece que este homem não descende de deuses, como existem muitas tradições. E também não tem nada a ver com o deus babilônico, Niurta. Não. O deus da caça e da guerra. Nimrod é um homem sem origem mítica. Ele é um homem comum. É o filho de Cuxi. E seu nome leva, significa forte, capaz, poderoso. Na origem hebraica, Nimrod é tido como rebelde. Você chegar para um judeu e falar sobre Nimrod, ele vai dizer, é o rebelde. Este é o rebelde. Então, ele é marcado por uma força. Ele é marcado, como veremos, poderoso na terra. E também como um homem rebelde. Qual foi o primeiro, então, título aqui dado a ele, conforme o verso 8? Diz aqui Moisés, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. E isso aqui é significativo. Nimrod foi poderoso na terra, por quê? Porque ele foi um valente e poderoso caçador. O verso 9 deixará isso claro. E ele foi fundador de um grande reino, de cidades e estados proeminentes, como Babel, na Babilônia, que será o assunto do próximo capítulo. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar, como veremos nos versos 10 a 12. Bruce Waltz, que diz que a Babilônia representa para Jerusalém a antitese espiritual e política. Para um judeu pensar na Babilônia, que é uma das cidades fundadas por Nimrod, é justamente pensar na antitese espiritual. Logo, se eu penso em Deus, falando sobre Babilônia, eu penso no anti-Deus. Se eu penso em Cristo, quando eu penso em Babilônia, eu penso no anti-Cristo. Tanto que é uma das figuras utilizadas em Apocalipse na visão de João. A Babilônia que se levanta, a rainha da Babilônia. Então, enfim, é a antitese, inclusive, para nós, pensar em Babilônia em termos significativos. como uma antitese espiritual e política. E, amados, Ereque é a moderna warka situada no sul do Iraque. Onde os arqueólogos situam o nascimento da civilização. Então, quando você pensa em Iraque, quando você pensa nos muçulmanos extremistas, eu penso que Nimrod foi justamente um dos principais fundadores ali daquele local. A Síria também é fundada por este. Nimrod. Eu gosto de falar Nimrod, mas fique como você quiser aí. Nínive. A Síria, perdão, primeiro. Os assírios constituem um dos mais cruéis conquistadores. E são os mais cruéis deles em toda a história antiga. Os assírios são aqueles que empalavam as pessoas. Empalar alguém é você cravar estacas grandes, atravessando um homem, pelos orifícios de trás até a boca. E eles colocavam esses homens empalados como amostras. Eles furavam os olhos. Eles cortavam a língua. Eles torturavam seus prisioneiros. Eles não só iam e matavam, mas eles guardavam alguns para tortura. Os assírios são marcados como um povo fortemente armado e também muito cruel. Esses descendem de Nimrod. E também, amados, nós vemos que nasce Nínive. A grande cidade situada na margem oriental do rio Tigres, fronteira com o sul, no norte do Iraque também. E Nínive nós sabemos que foi um grande opositor a Israel. Tanto que Jonas tem até dificuldade em querer ir para Nínive. Ele não deseja ir para lá. Ele diz, não, não quero que seja salvo aquele povo. Ele briga, né? No termo, claro que não consegue brigar com Deus. Mas ele se opõe a esta pregação. Justamente porque Nínive é uma cidade que marca uma forte oposição ao povo judeu. Um povo que subjugou, exilou. E Nimrod, olha como ele é significativo. Olha o que surge deste homem, que também vem de Cã. E aqui diz a palavra de Deus que ele é poderoso na terra. Vocês perceberam isso? Essa expressão quer dizer que ele foi o primeiro a se tornar um homem poderoso depois do dilúvio. Foi alguém que ganhou grande destaque. Ele servirá de modelos a reinos que haveriam de surgir no mundo. Nimrod foi um grande conquistador. Ele expandiu seus territórios. Ele foi um guerreiro forte, valente, destemido. Mesmo que Nimrod não seja expressamente chamado de gigante da pré-história, não há dúvida de que ele fazia parte do grupo dos gigantes, os enaquins, que constituíram e existiram depois do dilúvio. A prova disso é o próprio Golias. Nimrod estava entre os homens de grande estatura da pré-história que realizavam grandes feitos. Eis aí o termo poderoso na terra. É muito semelhante com o que já vimos, né? Lá quando os filhos de Deus começam a se relacionar. Lá no capítulo 6, o verso 4. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também disso quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens e lhes geraram filhos, esses se tornaram homens poderosos, olha só, que eram na antiguidade homens de renome. Então mesmo após o dilúvio, Deus mantém o nascimento desses homens poderosos e até mesmo os gigantes que existiram. Homens de grande estatura ali com seus três metros nessa faixa. Ou a prova, como dito, Golias. Que Davi depois entra no embate. Então esse é Nimrod apresentado no verso 8, mas vai até o verso 12. Verso 9 continua falando sobre os feitos deste homem. Verso 9 diz, ele era poderoso caçador, e atenção, diante do Senhor. Marquem isso aí. Não está aí à toa. Tá? Ele é poderoso caçador diante do Senhor. Por que que Moisés não falou que ele era só um poderoso caçador? Por que que Moisés acrescenta diante do Senhor? Responderemos isso. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E repete. Os feitos deste homem, irmãos, eram feitos poderosos que justificavam a grandeza de Nimrod. Pelo pressuposto dos teólogos de que ele era descendente de gigantes, de que ele tinha essa gênera, era um homem poderoso, e tornou famoso essa raça, e também pela caça e pelas fundações das cidades que ele criou. Naquela época, a caça não era um simples esporte como nós vemos hoje aí. Ah, vamos caçar. Aí vai lá e pega uma capivarinha, né? Não. Não era isso. Nós estamos falando de uma época onde os animais aqui, eles não mais são subjugados pelo homem como era no Éden. Estamos falando aqui de uma época, aí Adalto Lorenzo, e outros teólogos também vão dizer que possivelmente existia até as criaturas aí, os dinossauros, não sei, mas a caça que era algo necessário para a comunidade. A caça também estava entre as tarefas mais específicas de um rei, no que se referia à defesa de uma comunidade e à destruição de animais que ameaçavam as cidades. Os grandes feitos de Nimrod não iam contra a vontade de Deus. Pelo contrário, Nimrod aqui, ele goza de uma reputação especial diante de Deus. ser um caçador de renome é algo que é diante os olhos de Deus, ou seja, em conformidade com o favor de Deus. A descrição poderosa do caçador diante do Senhor demonstra que os olhos do nosso Deus via Nimrod e Deus se demonstrava soberano, inclusive em favorecendo este homem que é um homem ímpio, para que ele tivesse renome, grandes conquistas e conseguisse inclusive edificar cidades. Caçar, então, ser um caçador neste contexto como Moisés está narrando era ser um homem de renome. Era você matar ursos, era você matar leões, era você ser poderoso. Automaticamente, no contexto desta época, irmãos, quando se existia um homem com este poder, com esta fama, com este renome, facilmente outros homens de renome queriam se unir a você. O princípio de sociedade, isso até entre animais, eu não sei quantos aqui já estudaram, mas se você analisar os chimpanzés, eles têm um líder entre eles. E quem é o líder? É aquele que bate em todos os outros chimpanzés, é o mais forte. mas ele não fica sozinho, porque sempre tem o co-líder, digamos assim, que é o segundo chimpanzé. E quem é o segundo chimpanzé? É aquele que bate em todos menos no primeiro. E esses dois são respeitados. E todos os outros se unem a esses dois. Com os homens você acha que é diferente nessa época onde tudo está sendo edificado, repovoado na terra? As sociedades estão aqui sendo formuladas novamente. Imagine você lá, você está lá com a sua família lá. E você precisa de segurança. Tem ataque desses animais, tem outros povos que vêm e derrubam sua casa. Você precisa estar num local seguro. Você vai para onde? Vai para perto de Nimrod. Aqui eu sei que vou ter segurança, aqui eu sei que vou ter alimento porque ele caça, aqui eu sei que a minha família estará bem. então este homem ele começa a ganhar uma proeminência e incrivelmente diante dos olhos do senhor. O que isso significa para nós? Que o próprio Deus foi quem fundou Babilônia, foi o próprio Deus quem fundou a Síria, foi o próprio Deus quem fundou Iraque, os países muçulmanos e essas religiões que perseguem inclusive os cristãos. Como assim pastor? Isso é o que eu te apresento como soberania divina, esse é o que é denominado como rei das nações e as nações não é só as bonitinhas cristãs não, são todas as nações provém de Deus, inclusive aquelas que perseguem os cristãos, inclusive aquelas que se opôs a Israel, inclusive essas. Nimrod é um poderoso caçador detalhe diante do Senhor. E você aí questionando a Deus, o porquê que o país está assim, o porquê que a guerra na Ucrânia, irmãos, nós servimos ao Deus soberano apresentado nas escrituras. provérbios 21.1 fala sobre algo importante para nós neste tema, porque se nem rode, é como se fosse um rei, poderoso naquela época, e de que ele está sendo poderoso diante do Senhor, logo me vem provérbios 21.1 na minha mente, que isso sirva de consolo para você. o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. E isso para todos os lados que Deus quiser. Ele o dirige para onde? Opa, esse rei eu quero que me sirva. Nabucodonosor, quero que ele se arrepela. Vou trazê-lo para mim. Aí ele conduz o coração do rei para onde? Para perto dele. Nimrod, quero que ele seja um homem mau, cruel, vou tirar a minha graça. Vou deixar ele ser conduzido pela própria pecaminosidade dele, conforme sua própria natureza. E aí Nimrod vai e é um homem perverso. Mas quem constituiu Nimrod com estatura alta? Por que que uns nascem mais magrinhos, outros nascem mais fortes, outros nascem com mais intelecto? Quem que controla tudo isso? Eu pergunto. É que talvez hoje força física não faça tanta diferença numa sociedade. Mas quando estavam surgindo povos e nações isso fazia toda a diferença. E quem que dava o nascimento desses que nem Golias? Quem foi que gerou Golias? O diabo? Deus. Deus. Isso forma na nossa mente, irmãos, eu falo por mim, espero que os irmãos também, que Deus é tão grande. e que nós não temos nem noção do que é o plano macro de Deus para a humanidade. Nós não temos nem noção de que ele pode gerar através de um ímpio uma figura emblemática que servirá inclusive para perseguir a igreja como anticristo. O anticristo será uma pessoa, conforme 2ª Tessalonicenses. E quem vai fazer essa pessoa nascer com as características a qual Deus necessita para que se cumpra o que ele determinou? O próprio Deus vai fazer ele nascer com as características certas. E este homem será o figura do mal. Isso de forma alguma diminui Deus, mancha o caráter puro de Deus, pelo contrário, mostra sua soberania, mostra seu amor pelos eleitos porque essas coisas são necessárias para que se chegue o fim dos tempos, e tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas isso eu quero te dizer e enfatizar na figura de Nimrod, para que você não crie aquele mundo na sua mente, de que tudo vai bem com o crente, de que tudo é sério, não, tem um ínto para o dia da maldade, para o dia da iniquidade, tem um justo que viverá no contentamento de Deus, mas tudo provém de uma mesma fonte, o próprio Deus. Esta é a soberania qual nós cremos, inclusive para a eleição ou não, para a reprovação de povos, como nós vemos já em Gênesis, no início. Nós vemos sem, veremos sem, que é um povo abençoado, é um povo que recebeu promessa, é um povo que Deus falou, o povo semita é meu, o povo semita andará no meu temor, mas e o de Cã? O de Cã eu rejeito, o de Cã é amaldiçoado, significa que ao longo da história ele não salvou alguns? Acabei de mostrar que ele salvou alguns. Raabe, a prostituta Raabe, ela é de descendência de Cã, e está na genealogia de Cristo, citada, a mulher cirufenícia, veremos, ela é da descendência de Cã, e ela foi alvo da graça do Senhor. Então, amados, esses são os chamados gigantes, os poderosos caçadores diante do Senhor, e é um elo necessário na genealogia das nações, pois estabelece a ligação entre os descendentes de Noé e a construção da torre de Babel, na terra de Sinar, como veremos no capítulo 11 de Gênesis, verso 2. Entre os descendentes de Cã, Nimrod é um indivíduo, e não o representante de uma entre 30 nações. Sobre Nimrod, o poderoso, também se diz que ele, que com ele, a geração dos gigantes renasceu sobre a terra. Alguns dizem que até Saúl era grande, ele era muito alto, ou seja, nasce aqui em Nimrod, essa descendência de gigantes. e o texto continua, pelo que se diz. Vocês perceberam aí? Pelo que se diz. E aí Moisés repete, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O que isso significa? Significa que isso aqui se tornou um provérbio entre os judeus. Significa que isso aqui se tornou um dito. Seu poder é tão imenso que se torna proverbial em Israel. Pelo que se diz, os efeitos poderosos, os feitos poderosos de Nimrod transformaram-no em um rei dominador sobre reinos enormes. Seu domínio abrangia toda a Babilônia, que o Antigo Testamento também costumava chamar de Sinar. Além disso, Nimrod também governou sobre a terra dos assírios, que o profeta Miquéia chama de terra de Nimrod. Ou Nimrod. Miquéia 5, 6. Põe pra mim, por favor. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod. Com a espada empunhada. Ou seja, Nimrod marcou, virou um provérbio. Inclusive como aquele que deu origem a grandes nações. A terra de Nimrod. E o termo caçador, como eu disse aos irmãos, é algo que está atrelado a esses feitos poderosos. Então, amados, veja. Pelo que se diz, a expressão poderoso caçador diante do Senhor, ela é estendida para tanto positivamente como de forma negativamente. Por quê? Positivamente é no sentido que o próprio Deus abençoou Nimrod. Estava com ele, por isso Nimrod expandiu seu território. Conquistou impérios, erigiu um reino. É, negativamente, no sentido de que ele foi um grande caçador que desafiava a Deus. Que se apresentava desafiadoramente na presença de Deus. Com uma certa autonomia humana. Essa última opção interpretativa aqui, na forma negativa, amados, ela é vista em Gênesis 11. Porque a torre de Babel é justamente uma afronta contra Deus. é uma rebeldia e foi feita aonde? Babel foi fundada por quem? Por Nimrod. Então, é só estranho para nós, devido a essa teologia que nós fomos ensinados muitos anos, de que Deus está abençoando, está dando crescimento, tudo subsiste nele, como vimos lá em Colossenses, correto? Inclusive os maus subsistem? Inclusive Satanás subsiste em Deus? Com certeza. Nimrod não seria diferente. Mas eu pensar que Deus sustenta um ímpio para que ele afronte a Deus. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso está num controle soberano. Nimrod, amados, é tido como um homem violento. O agravamento do seu crime, que foi feito na presença de Deus, descaradamente e com desprezo, tanto a Deus, que tão recentemente havia manifestado seu ódio por este pecado, pela destruição do mundo e entre outros pecados. Como vimos, a violência, a maldade foi o fator aonde Deus decidiu subjulgar a terra com dilúvio. Lá no capítulo 6, 13, dá uma olhada lá. Deus disse a Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles e eis que eu os destruirei contra a terra. Agora Nimrod, ele apresenta justamente essa figura. A figura da maldade, a figura da perversidade. E aqui, amados, é tido que, por muitos teólogos também, que Noé estava vivo, Noé era bisavô de Nimrod. Então, vivendo e pregando, e provavelmente advertiu Nimrod sobre a maldade e o perigo da forma de viver dele. E assim ele mostrou, rejeitando a tudo isso, pelo que sucede aqui nas criações dessas cidades e quem elas foram em suas práticas, nós vemos que toda a exortação de Noé para o seu bisneto foi descartada. É um homem rebelde. É um homem perverso, irmãos. Tornou-se, então, amados, ele um homem que não temia a Deus, nem reverenciava o homem. Se eles resistissem ao seu domínio insuperável, certamente ele assassinava. E nós vimos que uma das ordenanças a Noé logo ao sair da arca é não derramarás sangue. Ou seja, o sexto mandamento, não matarás. Nem mesmo o animal, seria poupado se derramasse o sangue de um homem. Se matasse um homem. E Nimrod agora é justamente a figura da conquista. De subjulgar, de matar outros. De ser forte, um poderoso caçador. Mas ao mesmo tempo ele afronta a Deus. Tornando-se, inclusive, um provérbio. Quando qualquer homem era arrogante, cruel e tirânico, que se juntava à insolência e obstinação que ele era outro Nimrod. Nimrod, então, se tornou, provavelmente, entre os israelitas, até um xingamento. Como nós falamos, o filho de Belial. Fala, ô Nimrod. Ô Nimrod, o rebelde. Né? Aquele que afronta. Aquele que... Enfim. Para os casais usarem depois, quando estiverem lá em casa, discutindo, chamar o marido de Nimrod, não é para isso que você está aprendendo aqui não, tá, meu irmão? Verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Aqui nós temos uma nota biográfica que prefigura a torre de Babel e explica a origem racial, política e espiritual de Babilônia e Assíria. As duas grandes potências mesopotâmicas que venceram Israel e o mantiveram nos exírios. Nimrod funda seu império e, em evidente agressão e violência, seu império incluía toda a Mesopotâmia, tanto a Babilônia ao sul quanto a Assíria ao norte. Como os principais centros de seu império, ele funda a grande cidade de Babilônia, mais notavelmente Babel. Mais tarde, tendo mudado para Assíria, ele fundou a chamada Nínive, ainda maior. Nimrod é o primeiro a construir um reino após o dilúvio. Lembre-se que, antes do dilúvio, a primeira cidade construída foi construída por quem? Nossa, pensei que eu ouvi uma só voz. Esqueceram já, né? Caim, irmãos. Caim deu o nome da cidade do seu filho Enoque. Não é o Enoque que foi trasladado, não. É o Enoque da descendência de Caim. E é incrível a semelhança. Porque Caim, ele foi denominado, ele foi destacado o quê? Pela sua autossuficiência. Lembra de quem veio dele também? Lameque, que matava os homens e fazia canções com as suas esposas. que também não é o Lameque da descendência de Sete. É o Lameque de Caim. Então, são homens marcados por autossuficiência. São homens marcados por auto, essa independência própria. Autônomos. Inclusive, espirituais. e agora ele constrói cidades. Não é interessante observar que construções de cidades estão sempre juntas com essa expressão de autonomia? De suficiência humana? Sempre vem pela linhagem de Caim? Sempre vem por uma linhagem que despreza Deus? Na Bíblia, geralmente, as grandes cidades são vistas como centros do mal e da arrogância. e isso até hoje. Qual que é a cidade mais populosa do Brasil? Hã? São Paulo, irmão, vocês estão perto aqui, do lado, São Paulo. Vocês já foram lá pra ver como é que está? Vocês já deram uma volta lá pra vocês verem como é que está? Vocês já viram a Cracolândia? Vocês já viram como é que está a homossexualidade nas ruas de São Paulo? Vai lá. Vai dar uma volta lá. nas praças. Vai ver como é que está. As grandes cidades, geralmente, elas acumulam por esse senso de autonomia, de ter tudo fácil, de ter muito emprego, de tudo estar ao alcance do homem. Traz esse senso de autonomia. Como Babilônia, como Nínive, que vai ser destacada aqui como uma grande cidade. ou seja, provavelmente, uma cidade que não faltava alimento. Ló, quando ele se aparta de Abraão, ele vai pra qual lado? O lado de qual cidade? Sodoma e Gomorra. Por que ele vai pra lá? Porque, por um lado, ele viu o deserto. O outro, ele viu tudo verde. Ou seja, era uma terra que mostrava o quê? Prosperidade. E ele vai pra essa região. E nessas regiões se cria essa autodependência, essa autonomia. E hoje não é diferente. Não é diferente. Na Bíblia, geralmente, essas grandes cidades estão relacionadas com arrogância, com prepotência, com autodependência. Pense na Babilônia. E Roma? Roma foi uma grande cidade. E ela foi caracterizada pelo quê? Guerras, mortes, conquistas. Um povo que adorou outros deuses, inclusive. E Nínive. Todas as grandes cidades bíblicas que sempre se levantam como símbolo do mal e do poderio humano diante de Deus e de seu domínio. E também veio, o princípio do seu reino foi Babel e vem aí Erec. Erec é o Uruque, babilônica. Atualmente, o Arca, junto ao rio Eufrates. Veio também Acádia. Acádia fica ao norte da Babilônia. Mais tarde, Acádia é escolhida como a capital por Sargão I. Por volta de 2500 a.C. E Calné. Erec é a cidade de Rio Gamesh, já é mencionada. Já a cidade de Calné continua desconhecida até hoje, mas são regiões próximas da Babilônia. Na terra de Sinar. Aparecendo oito vezes na Bíblia, na versão hebraica. Aqui relata-se o início do reino de Nimrod, que compreendia Babel, Erec, Acádia e Calné, na terra de Sinar. Todas as cidades aqui, então, estavam centralizadas em um perímetro só, chamado Sinar. E no capítulo seguinte, veremos que Sinar é mostrado como uma planície que veio a ser povoada depois do dilúvio, onde a humanidade, ainda falando apenas uma língua, construiu o quê? A Torre de Babel. A sociedade estava se reunindo aonde? Em Sinar. Aonde que nasce a Torre de Babel e com a região? Sinar. Olha aí o senso de... Falaremos mais pra frente, mas o que eu já li sobre a Torre de Babel, eles queriam fazer algo tão grande, tão alto, afrontando a Deus e de uma forma que pudesse habitar todas as pessoas dentro dessa torre, mas justamente para fugir do dilúvio, de um possível dilúvio. Então, por isso que eles queriam uma torre que alcançasse os céus. Eles queriam um meio de autopreservação. Eles não queriam confiar no pacto que foi feito com Noé, o arco-íris de que Deus preservaria. Eles queriam o quê? Um alto, um meio próprio. E, amados, tem várias aplicações pra Babel, né? Porque nós queremos vários Babels na nossa vida. Nós queremos meios para nos sentirmos bem. Nós queremos ter algo. A gente queremos, né? O Babel, ele impera até hoje, né? No significado do que realmente eles queriam. Mas veja, tudo surgiu das terras, das cidades, dos reinos de Nimrod. Isaías 11, verso 11. Olha o que é o sinônimo de Babilônia. Naquele dia, o senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, que é essa região, tá? Sinônimo de Babilônia. Em Amate e nas Ilhas do Mar, tá? Então, Sinar é sinônimo de Babilônia. Quando você lê na Bíblia Sinar ou Sinear, você link com Babilônia. Terra de Nimrod. Pronto, sua leitura já vai ganhar mais significado. Verso 11. Ainda sobre Nimrod, hein? Olha como o Moisés deu um destaque nesse homem, hein? Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobot-Ir e Calá. Então, vejam. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria. Nimrod construiu quatro cidades em Sinar, como vimos, e outras quatro na Síria. Os dois principais focos de povos que exilaram Israel. e é incrível ver isso porque Deus sustenta Nimrod, dá poder, força, fama, constrói cidades, povos, tudo Deus, é tudo Deus que está movendo aqui o curso da história, irmãos. É tudo ele que está edificando. E depois ele deixa guardadinho ali duas cidades poderosas, ímpias, perversas, e Deus já vê lá na frente essas duas cidades de Nimrod eu vou utilizar como instrumentos meu para subjulgar meu povo e discipliná-los e castigá-los. Às vezes, irmãos, você tem um pai ímpio, você tem uma esposa ímpio, um marido ímpio, justamente para que você aprenda, para que você seja disciplinado. Deus, ele move tudo, Deus, ele controla tudo. Se você consegue enxergar a grandeza de Deus por detrás de tudo que ele está construindo e nós que já lemos a Bíblia sabemos o que que a Síria fez com Israel. Aqueles que já leram o inteiro, quem não está vai ler esse ano se Deus quiser. Se ficaram com o de ontem também, daqui a pouco não tem. É o de anteontem, 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 daqui a pouco se perdeu no meio do caminho. Não tem mais leitura para você. Mas para aqueles que foram até o final veremos a importância de Assíria e a importância de Babilônia justamente para disciplinar e corrigir o povo de Deus. Tudo tem um propósito. Até Nimrod. Lá nos primórdios. Isso deveria levar em nós um temor a Deus, levar em nós um temor e pararmos de questionar por que aquele ímpio se dá tão bem? Por que ele tem um monte de filho e eu só tenho um? Ou não tenho nenhum? Por que o ímpio consegue as coisas? Deus tem os seus planos. Nimrod é o tanto de filho que Nimrod fez, de cidade, de... E às vezes, sei lá, só que o seu... Mal e Mal tem seu apartamentozinho lá, né? Nimrod tinha cidades. Nimrod era rico. Tinha poder. Aí o justo olha lá, nossa, como ele é abençoado, né? Abençoado pra quê? Então isso reorganiza um pouco a nossa cosmovisão bíblica. Isso reorganiza pra nós como que Deus move o curso da história. Todo mundo fala da Hitler, né? Daqui a pouco vamos falar que eu sou nazista também, né? Mas Hitler teve o propósito. Você sabe que a medicina, muitas das coisas que você usufrui hoje foi por causa dos experimentos nazistas? Eu não estou querendo dizer que o que ele fez foi certo, foi pecaminoso, foi mal, foi perverso, como Nimrod. Mas que foi movido pelo curso da história por quem? Pelo acaso? Por Deus. Quem deu o nascimento de Hitler? Quem formou Hitler aonde for com a cosmovisão de Hitler, com o conceito de Hitler? Foi o próprio Deus. Isso me faz temer, irmão. Porque Deus pode mover meu coração pra onde ele quiser. Ele pode transformar de mim um ser ímpio, iníquo, para propósitos do mal. Como veremos à noite sobre Judas. E eu, de madrugada, lá, terminando o sermão, e eu lá, a hora que eu fui deitar na cama, eu falei, você está com os olhos arregalados? Eu nem falei nada pra ela, mas é porque eu estava espantado com o texto. E com o temor que eu fui ali tomado diante de Deus. Então, quando eu vejo textos como esse, eu vejo a grandeza de Deus e de que ninguém pode deter a mão dele. Ninguém. E que você precisa conhecer quem é esse Deus. Por isso que ele é chamado rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o seu santo nome? Nosso Deus é um Deus terrível. Não é isso que diz os salmistas? Terrível. Temível. Tremam diante dele e deveriam tremer mesmo. Diz o texto que ele saiu para a Síria. Dessa maneira, ele sai para a região da Síria. Nimrod construiu quatro, então, cidades nessa região. E interessante, aqui tem um ponto importante pra nós, que o nome Assíria tem certa semelhança com um dos filhos de Sem, Assur, que nós veremos lá no verso 22. Olha aí. Os filhos de Sem, Elão e Assur. Provavelmente, irmãos, provavelmente, é a Síria. Ela foi conquistada e Nimrod conquistou este lugar que era de Assur. Ele subjugou Assur e ali ele construiu a sua cidade. Então, a etimologia aqui da palavra, tanto do nome do filho de Sem, quanto da cidade Assíria é a mesma. Então, mas não podemos cravar isso aqui, é um pressuposto que foi criado pela etimologia das palavras e dos nomes, principalmente sabendo que cidades são construídas a partir do nome de pessoas, como nós vimos em Miqués, a terra de Nimrod. Então, amados, ele provavelmente conquistou essa cidade e edificou a Síria. E quando o termo, vemos o termo que saiu para, não é simplesmente saiu, é utilizado no Antigo Testamento como passagens de 2 Samuel 11, 1, Juízes 2,15, põe aqui para mim, Juízes 2,15. Esse termo, ele está para a guerra, guerrear, né? Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Esse é o termo hebraico para yatsa, né? Que é justamente ir adiante, ir embora. É um verbo. E ele sempre está relacionado e utilizado na gramática hebraica, relacionado a batalhas, a guerras. Então, quando fala que Nimrod saiu, ele foi para a batalha, ele foi para guerrear, ele foi para conquistar, e ele conquistou, né? Saiu para a Síria, lá conquistou, né? E edificou a tão chamada e conhecida Nínive, o lugar onde Jonas não quis pregar, né? Nimrod fortificou a região da Síria que leva o nome dele, construindo as cidades de Nínive. Nínive, na margem esquerda do rio Tigre, recebeu o apelido de grande cidade, né? Esse prefixo Nim, né? Ele se repete nas conquistas de Nimrod, Nínive, tem o mesmo prefixo. E de lá, como se não bastasse, Nimrod foi para a Síria, conquistou essas outras cidades, conhecida Nínive, que ficou mais tarde conhecida, né? pelo profeta, o envio do profeta Jonas para pregar sua destruição. Nínive, em sua arrogância e prepotência, tinha ofendido Deus de modo tão intenso que ele estava disposto a destruí-la, como havia destruído Sodoma e Gomorra. Essa cidade se tornará a capital dos assírios, grandes e poderosos inimigos de Israel. Além de Nínive, Reobot-ir, que em hebraico simplesmente significa praças da cidade. São regiões ali próximas e Calá também é a mesma coisa. Cidade de Calá que teve um papel importante sob Salmanazar, rei da Síria durante o médio Império Assírio, por volta de 1300 a.C. Hoje é chamada de Nimrud, em homenagem a Nimrod, seu fundador. Então existe ainda essas cidades, esses locais lá com esses prefixos Nim, ou com o próprio nome Nimrod ou Nimrud. Verso 12. E aqui se encerra o parênteses de Moisés sobre Nimrod. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Recém ficava em Nínive e Calá, então significavam entre Nínive e Calá, então o significado é que embora essa cidade seja muito inferior a Nínive, essa também é comparada com a maioria das outras como uma grande cidade. então, amados, quando o texto diz esta é a grande cidade, nós temos que olhar para Nimrod como um grande construtor e um homem poderoso. O homem não saía do seu local para construir uma cidade pequena. a sua fama, o seu poder, a sua influência política também, digamos, era algo poderoso. Ele reunia, as pessoas confiavam nele. Então, amados, ele constrói grandes cidades e essa é uma das razões que é destacada aqui no texto para o Moisés. Mostrar que, mesmo depois do dilúvio, mesmo depois da grande lição que Deus havia dado à humanidade, a corrupção do coração do homem está de que forma? Continua. O homem continua buscando por autonomia, foi o que aconteceu no Éder, eles queriam ser como Deus ao provar do fruto, eles queriam essa autonomia, eles desejaram essa independência e este é o principal, a principal marca do pecado, irmãos, em nós. Não confiarmos em Deus, em crédulos, não orar, não ler a Bíblia, é um sinal do quê? De autonomia própria. Porque quando você sai para trabalhar, para o mundo, para enfrentar o dia sem oração, sem meditação bíblica, você está dizendo o quê com a sua atitude? Eu confio em mim mesmo. Eu sou autônomo. Eu faço acontecer. O trabalho depende apenas de mim. Eu acordei. Ainda fala, eu acordei. Eu levantei. E nunca é Deus. Um cristão já vive diferente. Um cristão, ele já vive para a glória de Deus. Quer com mais? Quer bebais? Fazer tudo para a glória de Deus. Ele confia. Ele ora constantemente, orar e se cessar. Constantemente, ele está ligado com Deus, ele está pedindo a Deus para que direcione seus prazos. Deus, que eu grave a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus, esteja comigo. Deus, me proteja por detrás, na frente, do lado, do outro. Esteja direcionando os meus passos. Assim vive o crente. Nimrod fazia cidades. Nimrod caçava, tinha fama, não dependia de Deus. e você, é semita ou vem de cá? Na sua atitude de zéu. Que venhamos a pensar. Verso 13. Mizraim gerou Aludim, Anamim, Leabim, Naftuin. Então, aqui temos Mizraim. E foi falado lá que ele é o precursor de qual povo? Egito. Está esperto aí, minha irmã. Está esperto. Isso aí. O Egito nasceu de Mizraim. Então, veremos os descendentes de Mizraim. Ou seja, os netos de Cã. Mizraim é o nome hebraico para aludir ao Egito, como foi dito. Ele gerou Ludim. Não são nomes de pessoas, mas de pessoas ou nações. Está bom? Que sempre fique claro isso. Que pode se referir tanto a pessoa, mas não só a pessoa, mas a nações também. E Ludim, amados, que é a palavra entendida aqui para o povo, o pai do povo chamado Ludim também. Então, existe um povo chamado Ludim. E que são várias nações que habitam na África, nascidas do Egípcio, que, à medida que se multiplicavam, iam cada vez mais para o oeste, para o sul do Egito. então, provavelmente não, certamente, conforme o relato bíblico, quem povoou a África? Por que que os... Aí vem, né? Eu tenho até medo de falar isso. Quem que virou os escravos? Quem que foram escravizados? Qual era a promessa de ser servos dos servos? Será que se cumpriu? Pegavam os escravos de que parte do mundo para levar para os outros países? Inclusive para a Europa, para os jafté, aqueles que vieram de Jafé, os jafténitas, que falamos, vieram de onde? Os escravos. As pessoas falam que é preconceito. Mas não, irmãos. Estou analisando as promessas bíblicas e o que aconteceu no curso da história. Olha que interessante. E tudo provém de uma promessa de Deus. E de que se cumpriu. Ludim, então, como ainda existe um povo chamado Ludim, vieram para a região africana. Anamim, os anamitas são um povo não identificado do Egito. Leabim, também são os leabitas que foram associados também ao Egito. Alguns exegetas pressupõem que sejam os líbios. E naftuin. Alguns exegetas pressupõem que os naftuitas sejam os moradores do delta do Nilo. O delta do Nilo é a região onde o rio Nilo se divide em vários braços para desaguar no mar Mediterrâneo a norte do Egito. Então, esses são os filhos de Mizraim. Verso 14, continua. Patruzim, Casluim, e aí tem uma nota parentética aqui, de onde saíram os filisteus. Filisteus foram realmente ali destacados como opositores também ao povo de Israel e Cafitorim. Amados, eu queria, antes de abordar o verso 14, você consegue ensinar seus filhos geografia com a Bíblia, irmãos. Você consegue falar sobre povos, você consegue falar sobre nações a luz da Bíblia. O Felipe, conversando comigo, ele tem um pastor, professor, que parece que a mãe dele alfabetizou os filhos com a Bíblia. Ensinou, até matemática dá para você falar, porque tem uns anos de vida, dá para você fazer contas, como fizemos com o Noé, 951 anos ou 950? e aí você vai somando, a Bíblia é perfeita para o povo de Deus, irmãos. Se retirarem todos os livros, ainda fica a Bíblia e a Bíblia é suficiente para nos ensinar, irmãos. Que Deus seja louvado por isso. Voltando ao texto, Patruzim, é uma cidade chamada, a região chamada Patrus, que é um nome para o Alto Egito, derivado do egípcio Potorese, um dos lugares do exílio dos israelitas. Sabe-se hoje que Patruzim era o povo de Patrus, do Alto do Egito. Jeremias 44,1 fala sobre essa região. Jeremias 44,1 Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Tafnis, Memphis e na região de Patrus, Egito. Casluim de onde saíram os Filisteus. Casluim era a pátria dos Filisteus, de quem a Palestina obteve o nome. Olha aí de onde veio a Palestina. Waltik diz que Filisteus poderiam ter migrado de Cafitor, Creta e dali estabeleceram a sudoeste de Canaã por volta de 1200 antes de Cristo. Amós 9,7 diz que o Senhor trouxe os Filisteus de Creta da mesma forma que trouxe os israelitas do Egito, pressupondo que Creta não poderia ter sido o último lugar de onde de origem dos Filisteus. Amós 9,7 põe pra gente. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopis? Olha lá. Declaro o Senhor, eu tirei Israel do Egito, os Filisteus de Cafitor e os Arameus de Kir. Ou seja, essas migrações não foi só com Israel. E todas que ocorrem são com a vontade soberana de Deus. E aí vem o próximo, Casluim e Cafitorim, que era o povo de Creta, que também era a pátria original dos Filisteus. Cafitoritas possivelmente são moradores de Creta. A genealogia das nações ensina que os Caluítas deram origem aos Filisteus. Como os Filisteus têm mais afinidade com os Cafitoritas, a referência aos Filisteus muda, foi mudada de lugar, de forma que o texto passasse a dizer que os Filisteus descendiam de Cafitoritas. Mas por que é atrelada a Casluim? Porque houve, certamente, ao longo do tempo, essa migração, como vimos em Amós 9.7. Existe um estudante, discípulo de um grande historiador judeu, Humberto Cassuto, que é W.M. Grintz. Ele realizou um detalhado e demonstra que os antepassados dos Filisteus originalmente viviam em duas regiões distintas. Uns viviam em Negebe e outros na costa da Palestina. Esta suposição também explica os diferentes sistemas políticos ensinados pelos Filisteus. Mas, acima de tudo, essa explicação torna de ser necessário intervir no texto hebraico. Tá bom? Então, Cafitorim aí também tem esse povo de Creta que, possivelmente, é o povo onde originou os Filisteus. Mas, Casluim, foi onde eles se estabeleceram propriamente dito. Verso 15. Aí entramos em Canaã. Quem é esse? o que foi? Amaldiçoado. Canaã gerou Sidon, seu primogênito. Estes são os Cananeus. Eles se tornaram um povo de fala semítica e eram conhecidos pelos gregos como os Fenícios. Então, os Cananeus também são conhecidos pelos gregos como Fenícios. A mulher Ciro, Fenícia. Por quê? Era Cananeia. Tá bom? Suas cidades principais foram Sidon e Tiro. Já leram no Novo Testamento? Se esses milagres fossem feitos em Tiro e Sidon, né? Então, são cidades de origem de Canaã. e que ainda existem no moderno Líbano, Tiro e Sidon ainda existem hoje no moderno Líbano. Por muito tempo, os Cananeus foram politicamente dominados pelos egípcios. Também chamada de Virgem ou Filha de Sidon. É a primeira cidade cananeia conhecida. Esta importante cidade fenícia é a fortaleza junto ao mar. E Canaã, como dito, foi aquele que foi amaldiçoado por Noé. E aqui tem um ponto importante. Por que, amados? Isso é de interesse para os israelitas. Voltando ao contexto em que Moisés escreveu para os israelitas, agora aqui tem um ponto importantíssimo. Porque quando ele entra em Canaã e está prestes a entrar na Terra Prometida e fala, agora é o povo. Esse é o povo que vocês encontrarão lá na frente. Esses são os descendentes. Esse aqui é Canaã. E vem não só Canaã, gerou Sidon, seu primogênito, e gerou Et. É daí que veio os ititas. Et seriam os ititas que construíram um centro de poder em Anatólia Central, Turquia. Mas alguns deles fundaram colônias na Palestina, sendo que a mais conhecida estava em Hebron. Você certamente já leu Hebron na Bíblia. No período patriarcal, os ititas viviam no território de Judá, especialmente na circunvizinhança de Hebron. E sua imoralidade causa repulsa em Isaac e Rebeca, pois Esaú se casa justamente com este povo. Olha só que afronta. É aí que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens. Esaú fez exatamente isso. Vemos isso no capítulo 26 deste livro. verso 34 e 35. Vai lá na frente lá. 26. 34 e 35. Olha lá. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beere, o Eteu. Descendente, então, de Canaão, filho amaldiçoado de Noé. De Noé. Neto, né? Amaldiçoado de Noé. e Basemate, a filha de Elom, também o Eteu, tá? Que foram uma amargura da alma para Isaac e Rebeca. Um semita de origem santa, prometida, se recusando, além de ter politeísmo ali, poligamia, perdão, poligamia ali, mais de um relacionamento, politeísmo também, porque depois ele adere a vários outros deuses, mas ele vai e se une com essa descendência que não é a semita. E o texto é claro que tanto Rebeca quanto o Isaac sentiram como? Profundamente amargurados. Tristes. E veio mais povos. Verso 16. E o Jebuseu, o Amorreu e o Girgazeu. A tribo dos Jebuseus, primeiro, irmãos, morava em Jerusalém e nas suas redondezas. É os Jebuseus que representam os habitantes urrianos de Jerusalém antes da tomada do rei Davi. O clã dos Amorreus ocupou o altiplanos da Palestina e da Transjordânia. Nós vemos em 2 Samuel 5, 6 e 7 os Jebuseus habitando em Jerusalém. 2 Samuel 5, 6 e 7 o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os olha lá Jebuseus descendentes de Canaã que viviam lá. Os Jebuseus disseram a Davi você não entrará aqui até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiu entrar. mas Davi conquistou a fortaleza de Sião que veio a ser a cidade de Davi a famosa Jerusalém o palco da crucificação de Jesus. Então é aí que ficavam os Jebuseus em Jerusalém. Foram subjugados servos dos servos não é isso? Tinha que ser servos dos servos e aí os israelitas dominaram. Os Amorreus são mencionados 22 vezes na lista das nações moravam também em Canaã na época da conquista da terra. Canaã também é chamada de a terra ou as montanhas dos Amorreus e os Girgazeus. Seus descendentes foram conhecidos como Girgazeus e que viveram a leste do rio Jordão do mar da Galiléia e foram uma das tribos cananitas da terra de Canaã. Verso 17 O Eveu o Arqueu e o Sineu Eveu são a população pré-israelita do território oeste do Jordão. Eles dominavam principalmente Siquem e Gibeão. Eveu também era um nome para se referir aos colonos urranianos da Palestina. Os Eveus. O Arqueus que veio de Arqueu é uma designação de certos descendentes dos fenícios ou dos sidônios habitantes de Arca a 20 quilômetros ao norte de Trípoli em frente à extremidade norte do Líbano possivelmente uma tribo da costa fenícia aí veio os Arqueus e os Sineus habitantes de Sim perto de Arca assim como os Arqueus uma tribo da costa fenícia estão próximos também. Então quando você se deparar com todos esses nomes na Bíblia você já sabe onde você tem que ir para lembrar esse é filho de quem? Ah é Canaã qual era a promessa que tinha em Canaã? A maldição? Servos dos servos de quem? Dos semitas semitas são quem? descendentes de Sem o que eles tinham? A promessa de Deus de que herdariam a palavra de que estariam com Deus invocariam Deus quem estaria com Sem? Jafé quem são os Jaftenitas? O povo europeu então assim você já tem a ideia aí da onde que vem as coisas sua leitura bíblica agora não vai ser perdida além de você ganhar um monte de nome para dar para o seu filho que agora você pode ter um monte de opção aí para escolher para o seu filho escolhe da de Sem porque são os abençoados aí você pega da descendência de Sem verso 18 o Arvadeu o Zemareu e o Amateu depois se espalharam as famílias dos Cananeus Arvadeu moradores da cidade costeira de Arvad a cidade chamada Arvad conhecida por sua frota de navios então era uma cidade litorânea tiro recrutava remadores e soldados em Arvad tá Israel tem praia tem 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 região litorânea lá também tá irmãos o Zemareu conhecidos pelos exípios e assírios como uma tribo da costa cananeia o Amateu há várias cidades com este nome e mais provável que sejam moradores de Amate sendo que no antigo testamento Amateus sejam os moradores do Lebo Amate junto à fronteira da terra prometida e diz o texto que depois se espalharam as famílias dos cananeus então depois as famílias dos cananeus se espalharam por todo o mundo não apenas estes onze mas mais do que são mencionados os cananeus propriamente chamados e os periseus e essas famílias inicialmente moravam em um só lugar ou dentro dos limites estreitos mas à medida que cresciam espalhavam-se mais em todos os sentidos e com o passar do tempo ocuparam todo o país desde a Idumeia a Palestina até o rio Orontes e que mantiveram cerca de setecentos anos quando cinco dessas famílias com os dois outros acima mencionados foram expulsos da terra por seus pecados para abrir caminho para o povo de Israel então aqui Moisés ele dá um panorama geral de que essas famílias aqui se espalharam realmente em Israel e ali eles estão habitando a terra prometida prometida a Abraão e reforçado por Isaac e reforçado também em Jacó tá bom pacto abrahâmico e verso 19 caminhando aí para o final foi o termo dos cananeus desde Sidon em direção a Gerar até Gaza e daí em direção a Sodoma Gomorra Admar e Zeboim até Gaza então aqui ele dá um panorama geográfico da extensão do perímetro onde os cananeus habitaram e dali Moisés fala que os cananeus se espalharam para esses lugares e ocuparam essa extensão que é descrita no verso 19 então o verso 19 é geográfico desde Sidon prosseguiram até Gerar e chegavam a Gaza e de lá continuavam até Sodoma Gomorra Admar Zeboim e até Laza tá então isso aqui são as regiões que compreendem o perímetro a extensão do território de Canaã que foi habitada pelos cananeus descendentes de também Canaã você vê né são nomes iguais que definem tanto o território quanto o indivíduo e que geram povos e verso 20 são esses os filhos de Cana ou Canaã na minha versão tá Canaã segundo as suas famílias segundo suas línguas em suas terras e em suas nações o relato termina com relato como o relato de Jafé estes são os filhos de Canaã seus filhos e netos que alguns calculam ter 30 outros 31 porque fala-se dos filisteus entre eles e o texto fala que segundo as suas línguas em suas terras e nações então como foi dito na semana passada você percebe que o capítulo 10 já tem os povos já cada um com a sua língua já espalhados nas suas terras e Babel é o ponto central onde tudo isso ocorre ou seja cronologicamente o capítulo 11 de Gênesis é antes do capítulo 10 é como Gênesis 1 e 2 que depois dá mais detalhes ali Moisés sobre a criação conclusão irmãos vemos aqui a origem dos povos a sua maioria esmagadora ímpia idólatra devassa vimos Nimrod vimos Cam vimos pessoas que desacatam a Deus vemos o berço do islamismo vemos o berço das religiões afrodescendentes africanas e assim amados povos também que guerreiam contra Israel até hoje povos que foram utilizados contra um instrumento de justiça divina para julgar seu próprio povo como a Síria e Babilônia eu falei de Hitler também irmãos mas Hitler ele tinha um motivador o que era a raça ariana que Hitler desejava era uma raça pura antissemítica por que ele matava os judeus pesquise depois antissemitismo é por causa de Sem a descendência de Sem ser antissemita é ser anti-judeu é odiar os judeus e aonde que nós estamos vendo o povo de Sem veremos semana que vem na Bíblia a origem que tempos posteriores e ainda hoje existe o povo antissemítico é justamente pessoas que tem preconceitos e querem destruir os judeus e da onde vem isso da onde vem isso vimos a Babilônia vimos a Síria a origem mas em tudo isso o que eu aplico aqui pra nós de tudo isso eu digo que Deus reina soberanamente sobre todos os povos e todos os povos devem tremer diante dele eu encerro com Salmo 99 verso 1 e 2 pra todos os irmãos o Senhor o Senhor reina as nações treme o seu trono está sobre os querubins abala-se a terra e eu sendo realmente abençoado por este Deus se eu hoje independente da minha descendência que pode inclusive ser a de Can se o Etíope em Atos 8 foi salvo então significa que Deus alcança inclusive esses independente da minha descendência se eu creio em Deus se eu estou em Cristo certamente eu serei guardado por ele e não importa se o meu país for dominado por outro não importa se o meu país cair em trevas eu sei que Deus continua reinando eu sei que Deus dirige o coração dos reis eu sei que inclusive Nimrod ou Nimrod ele foi utilizado para propósitos santos e isso nos mostra Deus exaltado Cristo reinando pois dizem Colossenses como foi pregado tudo subsiste nele inclusive Nimrod subsistiu então amados que venhamos a crer confiar e ter a nossa fé fortalecida naquele que reina sobre tudo e sobre todos que Deus te abençoe amém vamos orar tchau